E aí, empresária? Vamos falar a respeito de parcerias? Vamos lá! Porque, geralmente, quando a gente inicia na área, principalmente se você está em transição de carreira, você nem vir prender na área da beleza achando que estão livres disso, né? E, na verdade, não. Sim, você vai ter uma liberdade de tempo, uma liberdade com a sua agenda, mas você vai, sim, depender do cliente e de parcerias. Então, sempre a gente vai depender do outro, tá? A gente não consegue fazer nada sozinhos. Então, nós dependemos de outras pessoas. E aí, eu sempre indico para as alunas fazerem parceria. E aí, ela vai perguntar, né? Mas como que eu vou fazer parceria ali? Eu não conheço ninguém da área, eu tenho vergonha de conversar com as pessoas. Então, na verdade, você tem que tirar essa questão de vergonha da sua cabeça porque você precisa fazer parceria ou, então, ter contato com o cliente para você poder vender. Você não pode ter vergonha. Eu sei que a gente tem vergonha. Eu sempre falo para as alunas que eu sou tímida e elas falam que não parece. Mas por quê? Eu estou numa área que eu domino. Mas nem sempre foi assim. Então, você vai fazer uma pesquisa de campo. O que seria? Você vai sair no seu bairro ou aonde você deseja trabalhar. Um bairro mais próximo, uma região mais próxima. E você vai fazer uma pesquisa. Você vai ver os salões ou clínicas que estão ali naquele local que você deseja trabalhar. Você vai entrar em contato e vai falar que você deseja fazer uma parceria. Vai falar dos seus trabalhos. Vai mandar o seu arroba do Instagram para a pessoa conseguir ver os seus trabalhos. E aí, você vai dialogar. Outra coisa. Para você conseguir classificar se a parceria é boa para você, você tem que ver se ela te traz algum benefício. E o espaço que você vai fazer parceria é a mesma coisa. Se você é a dona do espaço, você precisa ver se essa parceria vai te trazer algum benefício. Não adianta você vir para fazer uma parceria que a pessoa não sai do lugar. É uma pessoa desmotivada. É uma pessoa que só reclama da vida. É uma pessoa que não tem um propósito igual o seu. Não está na mesma visão que a sua. E aí, vai dar incompatibilidade, gente. Vai dar briga. Não vai prosperar uma coisa dessa. Então, você tem que fazer parceria com pessoas que têm a mesma visão que a sua. Ou que desejam trilhar um caminho parecido com o seu. E aí, sim, você vai conseguir gerar resultados na parceria. Lembra, você precisa de outras pessoas para você crescer, para você ter resultados, para você ganhar dinheiro, para você ter cliente. Não queira fazer tudo sozinha. Sozinha é mais difícil. Você consegue ir mais longe acompanhada. Então, a dica é essa. Faça parceria. Vai atrás de comércios, clínicas, salões que estejam na região que você deseja trabalhar. Vá com a cara e com a coragem e dois Cs, tá? Cara e coragem. Vai com os dois Cs. Vai conversar com as pessoas. Vai desenvolver a sua carreira para que você consiga ter resultado, tá bom? E eu desejo boa sorte para você nas parcerias. E eu desejo boa sorte para você nas parcerias.